Fala galera, e aí como é que tá vocês? Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Pra você que tá chegando agora no canal, eu sou o Salada e aqui começa mais um vídeo no canal de aquarismo que faz de tudo e mais um pouco. Seja bem-vindo! E não se esqueça de se inscrever no canal pra estar acompanhando o nosso próximo vídeo, que vai ser a nossa, aliás, o nosso pergolado de bambu sem você gastar nada. Isso mesmo, pergolado de bambu sem você gastar nada no próximo vídeo, então inscreva-se aí pra estar acompanhando esse vídeo, tá bom galera? Hoje a gente vem aqui, ó, tirando essa estufa desse local, desmontando ela e também fazendo a transferência dessas caixas de peixes ornamentais lá na nossa criação intensiva. Bora lá, vem comigo, vamos levar os gupi, os espadinhas os quínguos e também as molinésias aliás, as molinésias a gente já levou, a gente vai levar aqui também os nossos girinos de rantouro, tudo lá pra baixo, vem comigo. E pra dar aquela força aí a dona salarinha? E aí a dona salarinha? Bora desmontar a estufa? A dona salarinha tá de aparelho, galera, ela não tá nem falando direito, tá com a boca toda machucada Eita, nós! Quis colocar aparelho, agora aguenta, né galera? Vai doer a boca, guarda tudo Olha lá ó, precisou colocar. Então galera, é o seguinte, vamos desmontar tudo isso aqui agora e vocês acompanhem aí, eu e a dona salarinha vai pegar firme aqui e fazer o tal do regaço hoje aqui e levar essas caixas tudo lá pra baixo, né amor? Será que vai ficar top? Vai ficar top demais A voz dela tá engraçada, não consegue falar. Bom, e aqui é a nossa oficina que tá pegando forma, né galera? Tá vendo aí ó, ó os bitelinhos, vai começar a sair os projetos daqui também logo logo, projetos topzera que o saladinha tem aí pra mostrar pra vocês, viu galera? E vocês vão acompanhando aí. E lembrando vocês que o pergoladão da dona salarinha vai ficar naquele canto lá, topzera de bambu sem você gastar nada e claro, você pode copiar a ideia que não dá nada Começando a dar uns talentos, ó um aquarinha aí que eu coloco os peixinhos ornamentais dentro pra mostrar, né? Pro cliente Na hora de vender eu coloco os peixinhos aí e tal, o cara escolhe e vai embora E aqui galera, é o seguinte ó, como ele é ribitado, ribitado não, como é o nome desse aí, mano? Esqueci, ribitado Fala aí, grampeado, amor Grampeado É grampeado, tá vendo galera? Só fazer assim ó, tirar o plástico Ó como é que é fácil Essa estufa foi reformada uma vez em três anos, né amor? Três anos de estufa Ela foi reformada uma vez O que a gente fez no primeiro ano? A gente trocou o plástico, tá vendo galera? Ó, esse plástico aqui tá até queimado do sol, ó Então se você não deixar o bambu molhar no tempo, né? Ele dura muito tempo Vamos ver o nosso pergolado, quanto tempo vai durar A gente vai fazer de bambu verde, aí a gente vai dar um talento nele, vai envernizar Depois vocês vão acompanhando Pra vocês verem aí Quanto tempo ele vai durar, tá bom galera? Eu acredito aí que vai durar aí um pergolado de bambu vai durar Há um ano e meio mais ou menos, né amor? Sem a gente mexer Fazendo manutenção de verniz e tal Vai ficar lindo, viu galera? Vai ficar lindo E agora a gente vai pro segundo passo Que é tirar essas torneiras aqui, ó Tirar esse encanamento Primeiro Depois Esvaziar essa caixa Tirar os peixes Depois levar as caixas Bom galera, eu acho que agora a parte mais difícil é tirar os peixinhos daqui de dentro Vou lançar um desafio aqui pra dona Saladinha agora Que é o seguinte Que é segurar um girino de rantouro na mão agora Vai Hã? Não Por quê? Aqui, ó que bonitinho, ó Aí Segura aí, segura É sério, mano? Põe a mão só assim, então, ó Põe só a mão Segura Faz agora, Tatá Segura, segura Segura aí, amor Não quero Vai, amor Segura aí Olha que bonitinho, amor Olha Olha aí, galera Que tamanho que tá Vai descer lá Olha que tamanho que tá Vai descer lá pra baixo Quer ver a menorzinha? Que coisa? Vai, sai pra lá A menorzinha parece um boi A menorzinha parece um boi Quer ver, ó Ó A menorzinha aí, ó Segura aí, amor Pega ele aí, amor Olha que coisa mais linda Duvido, amor, você pegar Vai Não pego Pega aí, amor Não pego E aí, galera Tem coragem? Vamos falar de não ter coragem, não, ó Não, 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 não Olha o tamanho Olha que coisa linda Parece um Olha a perninha dele nascendo ali já, ó Tá vendo, amor? Entrando mertamorfose já lá, ó Ó a perninha dele nascendo aqui, ó Ó Bem aqui no No começo do rabo aí, ó Aliás, no final da barriguinha aí, né Olha o tamanho dessa aqui, ó Olha aqui, amor Essa aqui Segura, amor Segura Que medo é esse, gente Olha aqui o tamanho Já dá uma fritada essa aqui, ó Tem coragem de comer, amor? Nem que eu me pagasse o dinheiro do mundo Ah, duvido, você não tem coragem de comer Não Duvido Aí, galera A dona Saladinha já não quer comer a rã, não Primeira caixa Então já tá disponível pra levar pra baixo Já tiramos aqui os girinhos de rã-touro Eu tô tirando aqui as espadinhas E a dona Saladinha tá aqui pegando os gup Olha que eu peguei Olha aí, galera O tamanho da matriz, ó Essa aqui foi uma das primeiras matrizes Que a gente comprou De head Tá vendo? Olha só o tamanho E aí a gente perdeu, né, amor? A gente começou com A gente começou com Quatro fêmeas e Três machos, se eu não me engano Ou foi cinco fêmeas e três machos Uma delas foi essa aqui, ó Essa matrizona aí E aí, galera A gente perdeu ali, né Por causa do frio naquele local E aí a gente começou de novo Agora a criação de gup Head Só com essa matriz aí E olha só A quantidade Falei pra vocês Olha lá que toque, ó Então a gente Começou de novo A criação de gup Head Com uma matriz só De fêmea Uma matriz só Fêmea E uma matriz macho Já já eu vou pegar o macho Pra vocês verem Que ele também tá lindo, lindo, lindo Muito grande Tem mais de ano ele Bem mais de ano, né Vamos ver se eu consigo pegar ele aqui Aproveitar aqui Ajudar A dona saladinha Olha aqui, galera Olha ele aí, ó Olha aqui, amor Dá uma olhada Olha o tamanho Que lindo Esse é o head, galera Coisa mais linda do mundo Bora criar os gup de novo Bora lá, menino Depois que eu soltar naquele estancão lá, galera Aí vocês vão ver que top Vai ficar a coisa mais linda do mundo Olha a quantidade Não, tem bastante, né Olha Tem bastante E olha só, galera Estufa no chão, menininho A dona saladinha derrubou tudo aí, ó Olha lá, ó Toda contente já, ó Falou que vai fazer o pergolado E aí vai vir uma ideia nova aí do pergolado Vamos ver o que vai acontecer no próximo vídeo, hein Aí a gente ia buscar o bambu hoje Nem vai dar tempo, hein, amor Não Vai ficar pro próximo vídeo Né Então, galera Nesse vídeo a gente vai colocar as caixas lá embaixo Certinho Vou mostrar pra vocês onde elas vão ficar E aí a gente finaliza o vídeo Tudo desmontado Quatro horas da tarde já, hein Rapaz, como passa o tempo Mexer nesse aqui, moço Bom Tudo separadinho Os gup Não sei se vai dar pra ver Aí Os espadinhas Vamos ver Se vai dar pra ver Reflexo demais na conta Bastante espadinha Aqui Tá As rã-touro E ali Pode pegar uns ainda Os quindos Tem uns quindos ainda aí na caixa Pra pegar E o restante tá aqui Olha que top A banda da ladinha já pegou Já abraçou tudo Já levou com tudo Cai aí, nossa A gente colocou umas Umas tábuas embaixo Tá vendo, galera Agora vai ficar aqui em cima Do outro santo, hein, menininho Pegou no cano aí, amor? Não Tá, né? Tá Então vai ter que trazer pra cá Vai ter que ajeitar a tábua aqui E mais um pouquinho pra cá, então Olha aí, galera Vai ficar assim em cima do santo Tá vendo? Aí a gente vai ajeitar mais as tábuas aqui E vai utilizar um espaço aí Que tava Praticamente perdido, né, amor? Tá E vai ficar melhor agora Que vai ficar escurinho o santo também Já vai dar uma Já não vai pegar tanto sol no santo Já vai dar uma clareada na água também Com isso Vai ajudando Tudo vai ajudando Olha os danadinhos aqui, ó Já vamos soltar eles E eu falei pra vocês Que eu ia soltar aqui Nos tanques Eu vou soltar os king nos tanques Mas as espadinhas e os gupi E, claro, né Os girinos de ram Vai ficar nas caixas d'água mesmo Já estamos enchendo a caixa aí, ó Chegando a água ali do tanque 9 Jogando pra cá E olha só como que ficou, galera Que top, ó Falar a verdade pra vocês Nem eu acreditei, cara Depois que eu vi isso aí, ó Olha que top Muito bom, cara Muito bom mesmo Graças a Deus Deu certinho aí, galera Fica fácil pra limpar o santo também Não vai ter dificuldade nenhuma Porque Aqui nessa parte é só água a pé E a gente tá dando O descarte de fundo lá E essa parte aqui da manta Que dá pra andar de boa aqui Pra limpar a manta Tá vendo, galera? Que top E aí a dona saladinha Deu a ideia pra gente Porque a gente tá com a intenção De trazer uma outra espécie de peixe pra cá Daí ela falou pra mim Mas você vai soltar os gupis aí E depois Aí vai ter que tirar de novo Então deixa na caixa d'água mesmo Se deixar na caixa d'água É criação de boa Na caixa d'água, né? Porque eles são um peixinho muito Eles são um peixinho pequeno Então dá pra criar de boa aí na caixa Sem problema nenhum Então vai ficar aqui, ó Gupe Espadinha É... A gente vai colocar uma molinésia ali também E na última caixa lá A gente vai soltar as rantouras Ok, galera? Vamos ver se vai dar o descarte ali já, ó Enchendo a caixa ali Vamos ver, vamos ver, vamos ver Olha só como que vai funcionar O overflow da caixa d'água agora Fica olhando Ó Quase, 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 quase Bora, 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 bora Olha lá, chegou no nível E aí já vai descartar no próprio santo Vocês entenderam, galera? Tá vendo, ó E o que que vai abastecer essa caixa aqui Quando eu quiser? É o cano aqui, ó É isso aqui, ó Entenderam? Que é o cano que vem Daqui Daqui É ter um T aqui que corre pra cá Olha lá que beleza, ó Ah, opa Já vamos desligar a bomba ali, menilinho A dona saladinha já tá pegando um Um agbapé aqui Colocando aqui Já vamos soltar os gupe Nessa caixa, né, amor? A dona saladinha deu a ideia, galera Então vamos lá Vamos copiar a ideia dela De soltar os peixes pequenos Nas caixas Deixar do jeito que tava mesmo Porque tá criando bem, né, amor? E ali E ali nos tanques grandes Então vai vir a surpresa aí pra vocês aí Logo, logo Se Deus quiser, né, amor? Até que enfim Já vai sair minha Já vai sair uma Caponiazinha aqui também Tá vendo, galera? Tudo tempo certo, na verdade? É, tudo tempo certo, né, galera? Talvez se fosse feito antes Não ia dar certo Talvez não ia dar certo Exatamente Olha ali, ó Já enchei outra caixa ali, galera Tá vendo? Já vou mudar o cano Já vou encher essa aqui também Opa! Que top, galera E aí, dona saladinha Faz as honras aí, então Solta aí os gupe Ó os gupe aí, galera Grupe red do saladinha Ah, mas ficou esquisito Que tudo cai Mas aí, não É isso aí Ele vai subir depois Vamos lá Ó Os primeiros ornamentais aí Já foi feita a aclimatação Tá? Já fiz Vamos lá Olha os heads, ó Olha que gracinha, né? Nossa, é lindo Olha quanta levininha Olha a matriz aí O tamanho Ela já saiu toda Toda aqui já, viu? Tá vendo? Ó Olha a outra matriz aí Boa Tem mais uma Aí Ah, top, hein? Finalizando o dia Finalizando o vídeo Só falta soltar os peixinhos aqui Essa caixa aqui A gente tirou um pouco de água Por quê? Porque aqui vai Os girinos de rantouro Não precisa tanta água assim Daí eu voltei a água no tanque de novo Bom, vamos lá Vou fazer as honras aqui agora A dona saladinha foi lá buscar a pedra Que fica lá na última caixa, né? Soltar os espadinhas Nessa caixa aqui E aí Vai ficar top Menininho Vai ficar muito top, menininho, ó Fica olhando aí Vamos lá Espadinhas do saladinha Logo, logo Dando alegria aí nos aquários Da galera Né não? Vamos lá Fazendo a aclimatação aqui Bastante alevino Tem aqui também Vamos ver o jeito mais Que dá pra vocês ver melhor Porque o balde é meio amarelado É meio amarelado Olha lá Tá vendo? Ó O papel vai atrapalhar agora Olha aí Coisa mais linda Ó Vai lá Um atrás da água Tá? Tá? Começando aí Começando aí com esses de novo Eita nóis Tá vendo aí galera Tinha uns 15 mais ou menos Não contei não Mas tem uns 15 aí Umas 15 matrizes Mas alguns alevinos E eu toda feliz, né? Pegando os baldes dos peixinhos Tranquilamente Quando eu tava chegando aqui Eu lembrei que o balde era sapo Não é sapo É rã Tá vendo? Ela trouxe o balde lá de cima Achou que ia pular nela Capaz mesmo que vai pular Não é assim também, né? Tava com tanto medo De pegar no sapo Que ele já foi lá E já falou Vou sortar logo o sapo E não vai descansar Fazer o que, né? Vai lá Sorte Tá ficando de noite já Sorte o sapo Joga tudo de uma vez? Não Sorte devagarzinho Pra nós ver aqui, ué Ó Ó o tamanho que tá o girinão Credo Ó lá, galera Um Devagarzinho Ó aí Ó lá 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ó, meu Deus Vai crescer, bicho Logo, logo vocês vão pra panela Vamos soltar nesse pente aqui, ó Os quindos Igual eu prometi pra vocês E vamos deixar os bichos crescerem Virar matriz Desovar nesse tanque Olha aí as matrizes saindo Os pequenininhos também Esses pequenininhos aqui Cresceram lá na caixa d'água mesmo, viu, galera? Desovou lá natural, viu? E agora estão caindo aqui no tanque grande Aqui, ó No tanque Número 7 Ó Vai, menininho Bora Vai crescer, vai A cor linda, né? A cor linda, linda, né? Olha aí Agora vocês vão ver deslanchar o negócio Foi muito top fazer esse trabalho hoje, galera E lá em cima vai ficar um espaço muito legal E vocês acompanham no próximo vídeo Agora vai vir o pergolado de bambu, né, mano? Vai Amanhã, se Deus quiser, galera A gente vai lá no meio do mato buscar os bambus E vocês acompanham no próximo vídeo Pra vocês verem também Como que é simples fazer esse pergolado de bambu Até que enfim, galera Vai sair o pergolado Até que enfim vai sair o pergolado Galera, fico por aqui Deixando pra vocês aí Um forte abraço Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser Valeu, galera Tchau, gente Até o nosso próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho